Receita de hoje, vamos aprender a fazer um delicioso bolo molde, gente, que é um sucesso! Olha só que cremosidade! Então, né, vamos precisar, gente, de 400ml, vamos adicionar no liquidificador e em seguida, gente, já vai vir também com uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Então, vamos colocar tudo aqui no liquidificador. Fica um sucesso essa receita! Agora que nós adicionamos, nós vamos adicionar aqui dois ovos inteiros. Vamos adicionar também, gente, meia colher de sopa de margarina, pode ser manteiga, uma pitada de sal para realçar o sabor e meia xícara de açúcar, o açúcar gostoso na demerara, vocês podem usar o açúcar de sua preferência e também uma xícara de farinha de trigo sem fermento. A medida da minha xícara é de 240ml. Agora vamos deixar bater bem tudo isso. Enquanto isso, se está batendo, eu quero mandar um abraço para a Dona Shirley Gomes. Ela curte muito aqui o canal e falou que eu sou um menino muito simpático. Muito obrigado pelo carinho, minha querida. E também quero mandar um abraço para o Everton, que curte aqui o canal e disse que amou a receita e vai fazer. Um forte abraço, meu querido. E também para a Dona Rosângela Marques, que disse que também gosta da receita e deu parabéns para nós. Obrigado, minha querida, pelo carinho. Então agora que misturou legal, misturou, gente, ó. E vocês viram que não precisa de fermento, né? Eu tenho uma forma aqui, gente, e essa minha forma é de número 18. Eu vou adicionar aqui toda essa nossa massa, né? Esse nosso líquido que fica assim mesmo e vamos levar no forno. E vocês notaram que eu coloquei aí, gente, só margarina. Levar no forno 40 minutinhos a 250 graus. E o resultado fica esse aqui, ó. Ele não fica com aquela cara, ó, que bolo bonito. Mas, gente, ele fica delicioso. Então aqui eu coloquei, estou desenformando com o prato. E agora para deixar a parte bonita para cima, eu desenformo. Virei colocando outro prato. Vamos cortar aqui, ele ainda está um pouquinho morno. Gente, mas esse bolo é top. Esse bolo mole é um sucesso. Faça aí na casa de vocês e deixe aqui nos comentários. dizendo o que vocês acharam. Lembrando também, peça um abraço para mim e para o meu irmão para a gente mandar um abraço carinhoso para vocês. Olha só que delícia, gente. Depois, o mais gostoso ele fica se você levar ele para a geladeira e deixar ele geladinho. Aí sim, aí você come. Porque a receita é top. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.